Cortes da live, não teve introdução Volta pra mim Alexandre Alexandre, volta pra mim Alexandre Cara, você sabe que eu te amo Alexandre Alexandre, volta aqui pra sua mulher, pro seu zonhão branco Você sabe que eu te amo? Ai, que ódio na sua cara Alexandre Não quer voltar, não volta Você pensa que eu não vi hoje lá no Facebook Você colocando relacionamento sério Ai, que ódio, que ódio na sua cara Que ódio Você com relacionamento sério com aquela mulher Tá meu filho, porque eu não tô morta Eu não sou bobo Você pensa que na hora que você colocou relacionamento sério Aquela tal de Débora Ai, que ódio Deixei da onde que aquilo vem Como que você pode E ainda fui entrar lá dentro Tava escrito que mora em um bar Entrar lá dentro? Leonasmo, tu vai entrar pra fora? Tu vai subir pra cima? Tu vai descer pra baixo? Caramba Eu já fiquei tranquilo que eu sei que não sou eu O nome da minha mulher é Natália Débora é o caramba Alexandre, eu conheço todo mundo aqui nesta cidade O problema é teu Calma, cara Eu sou a mais conhecida que eu Que uma moeda de um real Olha Ai, que ódio na sua cara, Alexandre Você pensa, Alexandre Que eu, meu filho Eu não vi no perfil Daquela mulher vulcão Daquela mulher bagulho Você pensa Que eu não vi vários compartilhamentos Do dia de ontem E do dia de hoje Foliei mesmo Passei o teto pra cima Pra cima E fui pra... Por que que ela tá com... Aquilo dali é o que? Aquele negócio azul no pescoço dela É um babador E ela tá falando tanto que tá babando tudo Ou ela tá preparada pra comer alguma coisa Passando e fui passando E fui vendo que aquele é um fake Se fosse o Facebook de uma pessoa real Tava lá, vou brincar Quando passa o carro, ela para Ela tá interpretando Quando tava na pessoa real Ai o carro passa Ela Eu não sei o que Eu não sei o que São de muitos dias Te peguei Tá, teu cachorro Eu sei muito bem Que aquele face É fake Então Crie a vergonha na sua cara Tá, meu filho? Porque você É fake E a única A única pessoa A única pessoa que te aceitou até hoje Que acha você bonito Ai Porque eu te amo Sou eu Então Então você engole Esse orgulho Abaixa sua cabeça E volta pra mim Caralho Ai Que ódio Que ódio Que ódio Coitado do Super Xandu Vamos lá Qual é? Olha o cara Manda pra mim Que ódio Que ódio É Amém.